Olá pessoal, tudo bem? A conversa de hoje é sobre URL. É uma pergunta frequente entre os usuários da internet. O que é URL? Muita gente confunde URL com domínio. Apesar do domínio estar contido na URL, são coisas completamente diferentes. A URL nada mais é do que o endereço completo de um site. A URL é aquele endereço que nós digitamos na barra de navegação. A sigla URL significa Uniform Resource Locator, o que traduzido para o português significa o localizador de um recurso na internet. Um exemplo simples de URL é http... www.homepost.com.br barra hospedagem. Esta é uma URL e é composta por http... barra barra, que é o protocolo web, www, que é um subdomínio, homehost.com.br, que é o domínio do site e, por fim, o barra hospedagem, que é o caminho dentro do site. Uma URL pode ter diferentes protocolos além do HTTP. Há tipos de URL muito mais avançados. Por exemplo, uma URL de um FTP ou uma URL de um banco de dados MySQL. Por exemplo, calma, se ficou confuso, eu vou tratar de todos esses temas em vídeos futuros. O importante agora é que você você saiba. Para ter a sua própria URL, você precisa contratar um domínio e um site de hospedagem na internet. Então, acesse agora www.homehost.com.br e conheça todos os produtos e serviços disponíveis para que você possa criar e hospedar o seu site na internet. Qualquer dúvida, não hesite em procurar o suporte técnico da HomeHost. Estaremos lá sempre à sua disposição para lhe ajudar no que for necessário. Tchau, tchau.